Salve, salve, patriotas! Amigos, infelizmente, mais uma loja fechando as portas. Dessa vez é a nossa querida Rirep. Loja de brinquedos infantis, a conhecida loja do solzinho. Está fechando as suas portas. Aqui no Rio de Janeiro, algumas já fecharam. A loja do shopping Sulacap e a loja do shopping Madureira já fecharam as portas e elas colocaram esse comunicado em suas portas onde basicamente eles falam que as vendas agora vão ser feitas pelo site, né? Entra online e se você ainda pode encontrar através do site do Eduardo ou do Eduardo, você pode achar uma loja próxima de você. Mas isso acredito que seja temporário, porque como o próprio comunicado diz aí, são bem claros, porque ele diz que as vendas vão continuar agora no site. Então acredito que as lojas que permaneçam abertas ainda serão por tempo provisório até que se venda esse excesso de mercadoria que tenha nas lojas, inclusive as lojas que já fecharam essa mercadoria, devem ter sido repassadas para as lojas que ainda permanecem abertas, como aqui no Rio de Janeiro, a loja do Norte Shopping ainda permanece aberta, mas com movimentação fraca e com várias faixas lá, dando a entender que venda de estoque, que com certeza daqui a pouco será fechada. É uma pena, é muito triste ver uma loja tão grande como é a Rijep ter que fechar as portas. Mas aí vai ter gente dizendo, ah não, mas ela não está falindo, ela está transferindo a venda física para a venda online, que é muito melhor. Sim, mas a partir do momento que uma empresa fecha a sua loja física para se dedicar apenas a vendas online, é porque a venda física, a loja física, não está dando o lucro que ela quer. Não está rendendo o que rendia antes. E toda loja que se fecha são pessoas que são demitidas, são mandadas embora. Imagina só uma loja, vocês aí que conhecem, que perto de vocês tem a Rijep, já tem ido em alguma loja da Rijep. Quantos funcionários uma loja da Rijep num shopping não deve ter? Mínimo uns 20 aqui, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, essas três que eu falei, no shopping Madureira, shopping Jardim Sulacap e no Norte Shopping, elas são enormes. No mínimo, no mínimo mesmo, uns 20 funcionários. E numa venda online, esses 20 funcionários aí, com certeza, vai sobrar para fazer os atendimentos online, para fazer o trabalho de venda online. Então, e a venda online é para o Brasil todo. A loja é específica. O shopping Jardim Sulacap tinha 20 funcionários. O shopping Madureira tinha 20 funcionários. O shopping Norte Shopping tem uns 20 funcionários. Só aí são 60 funcionários. Desses 60, 20 ainda talvez estejam com seus empregos, que são os do Norte Shopping. também não sei se alguém foi mandado embora de lá, já cortando as despesas, né? Mas o do Sulacap e o do Madureira, esses já devem ter sido mandados embora. Porque as lojas já fecharam. Então, querendo ou não querendo, é o aumento do desemprego que acontece. Entendeu? E aí eu só tenho uma coisa a dizer. Faz o L. Entendeu? É a economia quebrando. Uma loja grande como a RiRap fechando as portas. É muito triste. É uma pena. Ver que mais uma grande loja está fechando as portas. O Solzinho, né? Como é conhecido, né? Porque o símbolo dela é esse bonequinho aí com o Sol, né? O Solzinho está perdendo a força. Está se apagando. Daqui a pouquinho, o Solzinho vai virar uma lua. Que não tem luz, que não tem brilho, porque está fechando as portas. Mas o pessoal ainda acha que fizeram certo ao fazer o L. Então, faz o L. Faz o L que... Calma que vai piorar ainda. Faz o L porque calma que vai piorar. É uma pena. Certo? Vamos aguardar os próximos capítulos dessa economia brasileira. no nosso Brasil para ver como as empresas, como a economia vai se comportar esse primeiro ano. Porque nesses primeiros seis meses já estamos vendo que não está aguentando, né? Mas eu torço para que melhore, porque eu sou brasileiro, estou nesse país, eu vivo nesse país, eu quero o melhor para ele. Eu não quero que ele quebre. Eu quero que ele cresça. Então, vamos aguardar os próximos capítulos, né? Para ver como o nosso país vai se comportar em relação à economia. Muito obrigado. Não se esqueçam de ativar o sininho para estar recebendo notificações dos próximos vídeos. Nos ajudem na nossa meta dos 10 mil inscritos. A meta dos 10K, certo? Compartilhem o nosso trabalho, divulguem. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo.